Então, acho que a gente já pode ir começando, porque o tempo é curto, né? Então, já tinha dito que é a tese de Tadeu Luciano Siqueira de Andrade, a vulnerabilidade comunicativa em audiências nas varas de relações de consumo, como uma análise à luz da ecolinguística. Então, eu queria rapidamente agradecer muito aos membros da banca, né? Começando pelo princípio do Ladies First, a Rosineide Magalhães, né? Por estar nos ajudando, ao professor José Geraldo de Souza Júnior, pela honra de estar aqui também nos ajudando, ao nosso colega Gilberto Paulino e ao Kleber Aparecido da Silva, que está como suplente. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Tadeu, e eu tinha solicitado a ele para se restringir a 15 minutos, porque todos já lemos a tese, né? Então, não é necessário repetir toda a tese para nós agora, né? Então, Tadeu, a palavra é sua. Bom dia aos membros da banca, eu salvo a todos. E eu inicio falando nada por acaso, porque na minha pesquisa, o meu interesse é estudar as interações nas audiências, considerando uma complexidade dos assos processuais no que se refere, forma e conteúdo, as relações assimétricas, e isso vai configurar uma vulnerabilidade, um sujeito que é vulnerável nas relações de consumo. Então, isso aí é a justificativa, o porquê da minha pesquisa, o que me levou a pesquisar. A língua malvada corta mais do que a espada, o problema de pesquisa. Então, parto dos pressupostos, que há uma vulnerabilidade comunicativa nas interações, os obstáculos enfrentados pelo consumidor dos contextos forenses, o mundo forense distante da realidade do judicionado, ele vai se sentir em um mundo que não é dele, e a interação com uma atividade social, ela não é influenciada somente pelas questões linguísticas, ela também enfrenta contradições do ponto de vista sociológico, ideológico e ideológico na perspectiva de Barney e Toro. Considerando essas afirmações, surgiu a pergunta de pesquisa, nas audiências há uma interação direta entre o consumidor, consumidor, fornecedor e profissionais do direito, haja visto a vulnerabilidade comunicativa do consumidor por desconhecer os aspectos interacionais do evento. A partir daí, o objetivo geral da pesquisa, que é analisar a luz da linguística ecossistêmica, ou a mesma coisa do que a ecolinguística, a interação das audiências advindas de relações de consumo no Juizado Especial Cível, interrelacionando direito e linguagem, visando a construir uma ecolinguística jurídica. Esse é o objetivo geral. Para nós conseguirmos e atingirmos esse objetivo geral, para isso, buscamos uns objetivos específicos. Descrever a audiência originada das relações consumeristas em uma perspectiva ecossistêmica. E considerando que essas audiências têm regras interacionais, como também sistêmicas, a atuação dos sujeitos da relação, antes relação de consumo, participantes de um processo que define o lugar social desses sujeitos na interação. Aplicar os pressupostos e os elementos da linguística ecossistêmica aos contextos forenses, com ênfase nas audiências, dialogando com os fundamentos do acesso à justiça e do direito achado na rua. Verificar se e como as pessoas que não conhecem os ritos e a terminologia jurídica interagem e compreendem-se reciprocamente. Examinar a audiência como interação institucional e as especificidades que a diferenciam das outras interações. Descrever também os aspectos linguísticos discursivos da interação no juizado especial cível, a partir daí chamado GEC, cujas audiências se fundamentam nos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade, celeridade e da economia processual. São os princípios que fundamentam as audiências na relação de consumo advindo da Lei 90, 99 barra 95, chamada Lei do Juizado. A partir daí, qual o caminho que percorremos, qual a metodologia? Primeiro, o esboço metodológico da ecolinguística. Construção de um diálogo teórico para uma interpretação holística dos dados, considerando o direito por si só não contempla a audiência como um evento internacional. Daí, considerando essa afirmação, o diálogo com direito achado na rua e a expansão semântica do termo acesso à justiça. Muito falada hoje, mas será que realmente existe? Método de geração, análise, descrição e interpretação dos dados, recorremos aos pressupostos da etnografia. Compreensão das interações, partindo da tríade, povo, língua e território, que são os elementos que fundamentam o triângulo, o tripé da ecolinguística. Quem troca caminhos por atalhos nunca sai de sobressaltos. Então, aí foi os métodos de pesquisa. Qual foi o método que nós adotamos? O método etnográfico, considerando o que está acontecendo aqui agora, que é a base da etnografia, a pesquisa de campo, conviver na comunidade, análise e interpretação dos dados, à luz da ecolinguística, preparando o terreno, a fase exploratória, visita ao fórum, conhecimento da estrutura, entrada no campo, inserção no contexto da pesquisa e a geração dos dados, e a etapa, com a mão na massa, tratamento, análise e interpretação dos dados. Apesar de eu ter especificado cada uma mais, volta e meia, eu ia sempre dialogando com as outras fases, não quer dizer que essas fases, elas eram estanques, elas estavam sempre em um processo de interação. Próximo, de onde vim, onde estou e para onde vou, uma análise do passado, presente e o futuro da ecolinguística. Na década de 70, surge o estudo da interação da língua com o meio ambiente, o Rauch, ainda é ecologia da linguagem. Em 72, há uma modificação nessa nomenclatura, ela passa a ser denominada de ecolinguística, relação língua e ambiente. Os anos 90, outros tempos, outros ventos, a ecolinguística, ela se consolida, com duas obras publicadas, Fio, na Alemanha, e Macai, desculpa-me, Fio, na Inglaterra, e Macai, na Alemanha. E um ponto interessante é que eles não se conheciam, e não conheciam o trabalho do outro. O contexto atual surge de vários estudos ecolinguísticos, várias modificações, ecologia linguística, ecologia da língua, análise do discurso ecológico, língua ecossistêmica, essa é praticada no Brasil, Goiânia e Brasília. A ecolinguística interagindo com outras áreas, em uma perspectiva da visão ecológica do mundo, em ter relação com Capra, Leonardo Boff, Guadari, Capra e Matem, e outros. E no Brasil, nós destacamos, como os precursores, Hildo, com duas obras em 2007, e 2009, na minha opinião, as duas bases da ecolinguística no Brasil, em termos de publicação, e Gomes de Matos, em 2002. Não quer dizer que só são esses, hoje o grupo ecolinguístico está bem cercado, está bem servido de pessoas. Passando isso, no Andorinha só não faz verão, qual foi as bases teóricas para analisarmos a vulnerabilidade comunicativa? A ecolinguística, os fenômenos biológicos, sociais e ambientais, eles são interdependentes, eles formam uma rede, as interações verbais, elas acontecem no sistema linguístico, a ecologia da interação, das interações comunicativas, e os elementos que fundamentam essa interação, e as regras interacionais. A etnografia é importante para esse trabalho, porque consiste em um estudo semiótico das interações, além da comunicação verbal, inclui as paralinguagens, as cinésicas, prosêmicas, circunstantes, temáticas, regras, e o contexto, considerando a mutabilidade e a interconexão. A perspectiva de Guedes, que vai dizer justamente que essa é a base, é o fundamento da etnografia. Os elementos estão sempre em mudança e também sempre estão interconectados. Continuando ainda, as duas bases, quando eu recorri ao direito, o direito achado na rua, que não é direito só o que diz o Estado e o que está nos pacotes legislativos, uma oposição totalmente oposta à visão mecanicista do direito, e valoriza todos os direitos comunitários, mobilizados a favor das lutas populares, em confronto com o direito oficial, hostil ou ineficaz, dito por Sousa Santos, e José Geral, fundamenta mais ainda, considerando o direito como uma prática social desenvolvida por sujeitos constituintes de novos direitos. Então, foi o que realmente me fundamentou para compreender melhor a audiência numa perspectiva de interação. O acesso à justiça, realidade da utopia, mas aí é um tópico muito profundo, os obstáculos de acesso à justiça de Capelete e Gardner, que vai, elenca, e a partir dele também outros estudos surgiram, as relações verticais e hierárquicas nas audiências, e na perspectiva de Boa Ventura Santos, quando ele analisou Jacarezinho, o direito de passar, nos oprimidos, e dos oprimidos, ele considera que a linguagem técnica separa os profissionais do direito das minorias. Então, quanto mais técnico o discurso jurídico, mais excludente ele vai ser. De pequenas palavras, nasce, às vezes, um grande litígio, e aí, em análise e resultado das audiências, hoje, eu consideraria uma batalha judicial, o contexto espacial da pesquisa, da portaria, a audiência, a preocupação com os ritos formais, então, a preocupação são os ritos, os sujeitos, partes do processo, apesar de, particularmente, eu não gostar dessa nomenclatura, mas é o que a doutrina considera, e o juiz, coordenador dos atos processuais, organização procêmica, relações assimétricas, e a centralidade do juiz, a ecologia dos atos interacionais, um complexo semiótico, e de regras, aprisionando o jurisdicionado. Essa é a perspectiva que nós constatamos da audiência. Quais eram esses princípios que devem reger a audiência numa perspectiva mais interação, em que o consumidor, ele sinta-se realmente como um sujeito de direito? Do contraditório, ação e reação, na tomada de turnos, ter o direito à fala. A cooperação, todos cooperam para a resolução da demanda, isso é um princípio que os juristas, muito falam, mas pouco fazem. O princípio da comunhão, que seria o conhecimento partilhado. Da linearidade, ordem dos atos interacionais, porque de toda interação existe uma sequência, e da reciprocidade, que é o respeito mútuo. Uma das coisas também que as audiências, numa perspectiva de ortodoxa, não consideram, são os movimentos e gestos não são considerados a favor do jurisdicionado, em uma demanda. e nós temos aí uma citação de Trey, que trabalha com análise dos movimentos no júri, que diz que o corpo é um agente social que interage. Continuando, as regras de audiência são regras prefixadas, definidas, sem a participação do seu destinatário, ele apenas é obrigado a seguir. As regras internacionais, numa perspectiva bem ecossistêmica, toda interação, possuem regras co-construídas, que devem ser seguidas para assegurar a participação dos sujeitos e desenvolver o fluxo internacional. Regras da vestimenta, uma coisa que também nos chamou a atenção, que a preocupação deveria ser com uma justiça célere e equânime, e não apenas com as roupas. Eu encontrei muitas decisões acerca das vestimentas e como vestir no fórum, a questão do crescimento jurídico. Os aspectos linguísticos e discursivos, restrições lexicais, formas de tratamento, um discurso sem sujeito, porque o discurso do judicionado é retextualizado, violação aos princípios do GEC, se diz que realmente existe a celeridade, a informalidade, mais o que a gente não vê, e a linguagem técnica domina o processo e o judicionado corre o risco de ser excluído, de ser excluído. Desculpa aí a concordância, se o judicionado corre o risco de ser excluídos. E aí, e aí, Souza Júnior, mais uma vez, quem recorre à justiça espera um diálogo em que todos falem a mesma língua. E realmente é o que não vai acontecer, é o que não acontece. Quem sabe amanhã. O sol nascente tem mais admiradores que o sol poente. Até conclusões, chegamos. a audiência, mesmo sendo uma interação institucional, deve ser vista como um conjunto de regras interacionais e o espaço de onde surgem novos direitos. Que deveria ser, né? A audiência deve ser um espaço social em que se constrói na interação. E aí, é o diálogo que nós propomos, é ecolinguístico, o direito achado na rua, considerando os novos sujeitos, os espaços sociais, o direito como uma prática, e possibilita aos sujeitos vulneráveis romper com os obstáculos que lhes impedem o acesso à justiça. E aí, é a visão crítica e reflexiva do termo acesso à justiça, né? José Geraldo escreveu um artigo sobre a expansão semântica desse termo e é muito importante porque vai apresentar várias críticas, realmente, não só a entrada do judicionado, mas também a qualidade da justiça. Não só são os fatores jurídicos linguísticos que contribuem para a vulnerabilidade comunicativa do consumidor e violam direitos linguísticos a outros fatores de natureza psicológica, social, política e cultural que possibilitam uma relação assimétrica. Eu acho essa parte muito importante porque vai realmente justificar essa vulnerabilidade comunicativa. Os princípios do GEC devem se relacionar com os princípios da ecolinguística e as regras interacionais e sistêmicas para propiciar o judicionado com audiência em que todos interajam e tenham seus direitos respeitados, inclusive os linguísticos. E aí eu termino com a máxima popular, cura-se a ferida que uma espada faz, mas é incurável o que faz a língua. Concluindo, parece-me a citação de Souza Santos no que se refere ao direito de passagra. E são essas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Você foi pontual. Terminou quando marcou 10 e 20. Exatamente os 20 minutos. Então agora vamos dar início à argüição e seguindo aquele princípio geral que a gente adota, vamos usar o princípio do Ladies First e vamos chamar a Rosineide para fazer a sua argüição. Eu pediria que, eu sugeria o seguinte procedimento, 20 minutos para a argüição e o candidato responde a todos ao final. É uma maneira da gente economizar tempo. bom dia, que satisfação estar aqui com vocês, com o professor José Geraldo, um grande prazer, professor Hildo, com Gilberto, mas Tadeu está muito elegante, parabéns pela sua apresentação, mas olha, Hildo, se você quiser, eu acho que poderíamos passar para o professor José Geraldo, porque ele é membro externo, convidado, tem essa questão também. Então, gostaria que ele começasse. Não, mas ele trabalha com o direito achado na rua e é uma pessoa extremamente tolerante, então a gente pode deixar prevalecer o princípio do ladies first, não é? Então, tudo bem, se vocês concordarem, eu agradeço, então. Tadeu, foi uma grande satisfação nesse trabalho, que eu venho acompanhando há um certo tempo, desde antes da qualificação, um trabalho muito bonito, muito bem feito, tá? Eu gosto de teses pequenas, bem sucintas, porque é um relatório bem feito, bem escrito, a formatação tá muito boa, a gente, eu acho que eu não encontrei, assim, nenhum erro, não, assim, de um trabalho que eu fiz, sabe? Tem. Eu não sei que eu prestei atenção, porque eu achei, pode ter aí, mas eu não prestei muita atenção a isso, não, mas tá muito bem escrita a sua tese, né? Então, eu quero agradecer a vocês por estar aqui nesse momento, trocando, experiências e aprendendo muito, tenho certeza que vamos aprender bastante com o professor José Geraldo e com Gilberto. E eu começo falando da sua tese, dessa formatação, como eu já disse, a tese tá muito bem formatada, um tamanho excelente, eu acho que nos dias atuais em que nós temos tantas coisas pra fazer, não tem como fazer uma tese com 400 páginas, né? E você vai gerar o assunto. assunto. Eu te parabenizo a você e a professora Hildo pela orientação, você pela pesquisa, porque é um tema extremamente relevante, né? Trabalhar com o juizado especial cível, principalmente quando nós temos pessoas, né, que precisam ter acesso à justiça procurando seus direitos, mas às vezes elas não sabem como ter e principalmente a barreira da linguagem, né? De não entender uma variedade, eu vou falar, usar aqui os termos da sociolinguística, entender uma variedade linguística ali muito complicada, né? Porque a pessoa às vezes tem até vergonha de falar, porque ela acha que não sabe falar, que não não entende o que vai ser dito, já se sente, assim, vamos dizer, inferior, né? E você traz essa problemática toda no seu trabalho dessas interações, né? Como as pessoas interagem nesse contexto, nesse território, de acordo com a ecolinguística, que vai tratar de território, língua, né, e interação, então, como as pessoas vão interagir nesse contexto tão homogêneo, né, de tanto poder, de uma linguagem difícil para a maioria, eu fiquei pensando, nós, né, que, por exemplo, eu que sou uma sociolinguista, que trabalho com essas diversidades de gêneros e de variedades, mas para eu entender o mínimo ali do direito, para procurar os meus direitos em alguma questão, eu preciso estudar, estudar para entender essa linguagem, e olha que, né, que nós temos um letramento aí considerado de alto nível, agora imagina uma pessoa no Brasil, que é a, o que nós temos, que tem 6,6 milhões de analfabetos e, de adultos, analfabetos adultos, e que tem pessoas que tem o letramento, mas um letramento, às vezes, não suficiente para compreender, interpretar e avaliar um problema e, às vezes, não procura a justiça por isso, porque não entende, às vezes, o que o advogado fala, o que o juiz vai falar, não entende, às vezes, também, a pessoa não tem nenhuma roupa, né, para ir ao fórum, né, que a gente percebe, eu moro aqui do lado do fórum e fico observando aqui o fórum, como é que as pessoas entram, tudo pela janela, e, então, a gente, você traz aí essa questão, né, principalmente no que diz respeito à interação, e é uma interação que não é só da escrita e da fala, mas é uma interação que entra a questão do etos, né, dos comportamentos e atitudes desse território, que é a justiça, que é meio complicado de acessar, e aí você traz duas questões na sua tese, né, em que você vai debater como as pessoas acessam a justiça, e me chamou muita atenção a questão do seu posicionamento, que eu vou fazer depois algumas questões, em relação à etnografia, que é a metodologia que você utiliza, né, na sua tese, já que eu já falei da formatação, que eu gostei bastante, e aí agora eu vou fazer alguns comentários, bem rápidos, e aí eu queria perguntar para você, né, já que você teve pouco tempo de, você trabalhou só com duas, dois contextos de juizados especiais, e aí você não teve muito contato com a pessoa, com as pessoas que estavam ali, e aí você já anota essa pergunta para me responder depois, se você considera, então, essa pesquisa uma pesquisa etnográfica ou uma pesquisa de natureza etnográfica, né, já que você trabalha com observação, participou ali dos enquadros, esteve observando, mas aí você não teve a chance, eu acho que por causa da pandemia, de entrar mais para saber quem são essas pessoas que estavam ali, por meio de entrevistas, por exemplo, né, quem procurou o juizado e por quê, né, eu acho que principalmente as pessoas que estavam requerendo algo, né, querendo seus direitos, requerendo seus direitos, então, essa pergunta eu já queria que você anotasse e falasse para mim, por quê? Eu percebo que já que não é uma etnografia pelo tempo, uma etnografia mais longa, né, que às vezes não precisa, mas aí que poderia ser, então, na perspectiva etnográfica, essa é uma questão na metodologia, né, por outro lado, eu percebo que você também é formada em direito, é formada em direito, tem acesso aos estudos dos direitos achados na rua e você, usando já os termos da ecolíngua, de comunga, né, com essa perspectiva e aí, será que você também já não teria uma visão etnográfica desses contextos ou desse contexto do juizado especial cível? Então, isso também faz com que você tivesse uma visão, uma leitura etnográfica anterior e, se você tem essa leitura, então, deveria entrar na sua tese essa explicação, né, que a tese é na perspectiva etnográfica, mas que, essa é uma sugestão e foi a leitura que eu fiz do seu trabalho e que você poderia explicar, então, essa visão, essa leitura etnográfica anterior, né, ao trabalho que te motivou a fazer o trabalho, a motivação e daí, né, é como se fosse um contínuo dessa leitura etnográfica. Então, essa é outra questão para você me responder e a sugestão também que eu faço. Então, aí é a questão metodológica, né? Outra questão também, assim, sobre a tese, eu acho que ela ficou muito bem fundamentada na questão ecolinguística, né, o Gilberto vai falar disso, que ele que é o especialista, o professor José Geral também vai falar do direito achado na rua, eu aprendi bastante sobre o direito achado na rua, foi uma grande oportunidade para mim, né, eu já tinha conhecimento, porque o meu filho participou do grupo direito achado na rua há uns tempos atrás e eu tive a oportunidade de conhecer o direito achado na rua e cada vez que eu leio eu aprendo mais um pouco como leiga, né, e eu acho extremamente importante essa visão, essa outra visão do direito, né, que é o direito construído nas bases da sociedade, pelos movimentos sociais, já que eu também pertenço a um grupo, a um, a educação do campo, né, e aí, essas partes, assim, eu não vou comentar, mas agora eu queria comentar principalmente sobre as interações, o seu capítulo, que você vai desenvolvendo essa tese em muitos capítulos, são dez capítulos, né, com as considerações finais, é algo que ficou muito interessante, eu gosto muito desse formato, né, de muitos capítulos e pequenos capítulos numa tese, porque eu acho que é muito melhor de se ler, principalmente com ele, eu acho que é mais acessível, e entrando nas interações, você analisou duas interações, mas bem analisadas, só que eu percebo que você usou poucos fragmentos, né, que você coletou nas interações, que você gerou nas interações, foram geração de dados, né, que eu sugiro, né, também tratar o termo geração, que é, principalmente no que se diz respeito à interação, geração de dados, coleta, eu percebo ou interpreto, compreendo assim, que é quando você já tem o, o, algo dado, aí é coleta, mas aí nos casos, eu acho que você coletou e gerou dados, né, na sua tese, aí na questão metodológica, e nas interações, eu, assim, eu percebi que poderia ter mais interações, assim, descrição das interações, você descreve muito bem o contexto do juizado, cível especial, os dois contextos, né, as pessoas, mas eu não sei se é um equívoco meu ou você vai, vai me responder, é sobre a questão mesmo da própria, do próprio destaque das pessoas, é, dos, dos pesquisados, né, é, de destacar mais quem, o perfil delas, dessas pessoas, eu não sei se eu, não fiz uma leitura bem detalhada, mas eu senti falta de detalhamento de quem são essas pessoas com mais detalhe, né, ou não sei se foi possível coletar, nesse caso, coletar essas informações, né, e depois você vai me responder. E, nas interações, as interações que eu fui percebendo aqui, que você foi mostrando nos capítulos, principalmente no capítulo 9 e 8, a questão de todo o contexto que se dá pelos aparatos linguísticos e extralinguísticos na interação, né, os linguísticos, a questão da fala, que tem até um, as normas que você chama de regras para se conversar nesse contexto de interação, né, uma voz mais amena, não pode falar muito alto, todas essas questões, a vestimenta, que faz parte do aparato multimodal da linguagem, a linguagem não verbal, isso foi tudo descrito, mas o que me chamou muita atenção foi você dizer na página 149, no capítulo, que os princípios da cooperação e da comunhão, essa palavra comunhão me chama muita atenção, viu, professor Hildo? É no sentido, assim, que tipo de comunhão que houve lá nessas interações, porque eu acho que não houve comunhão lá nessas interações, e aí você pode, porque você diz que houve, mas eu acho que pode colocar dois lados, houve por quê? Ou, por outro lado, não houve por quê? Porque as pessoas falam, uma está ouvindo a outra, porque eu acho que faz parte da interação desses contextos, esses contextos são muito marcados, os contextos jurídicos, o papel de cada um nesse domínio social, quem fala o quê, como fala, para quê que fala com finalidade, né? Não há muita abertura para se falar, por exemplo, a pessoa que está requerendo, requerente, não há muito espaço para ele falar muita coisa. E aí eu questiono, nesse ponto, houve comunhão? Que tipo de comunhão que foi? Eu acho que esse momento dessa interação é um momento mais teatral, sabe? É um questionamento que eu faço, mais teatral. professor Ilda, eu ainda estou no tempo, ainda tenho tempo para falar. Cinco minutos. Ah, está certa, essa tese do... É tão instigante, sabe? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas a gente vai conversando aqui. Então, eu estou pegando alguns pontos importantes. Então, esse princípio da cooperação e da comunhão, que você fala que isso estava explícito. Eu acho que as pessoas só estavam seguindo o ritual. Ali, conforme vem Ivan Goffman, que você traz a questão da interação muito pautada pelo Goffman, que eu achei muito interessante. Eu tenho muito apreço pelo Goffman. Então, eu acho que você pode entrar mais nas interações conforme o Ivan Goffman explicando essas questões do teatral, das cenas, de tudo, porque, às vezes, a cena está montada para que haja uma interação, para que haja, vamos dizer, um ritual, como diz o Ivan Goffman, mas que está o ritual estabelecido. Mas tem abertura? É a pergunta que eu faço, mas tem abertura por uma interação nesse contexto dado de muitos, de regras, de normas? tem norma para tudo? Então, eu questiono essa questão da comunhão aí dentro, dessa interação, uma interação cooperativa, harmoniosa. Eu acho que é harmoniosa pelo cenário teatral, mas da questão da subjetividade, da espontaneidade, eu acho que não, na minha leitura, eu não vejo isso, não. Está aí na página 141. Outra questão também que eu levanto aqui na tese é sobre a ecolinguística é uma área holística, muito aberta, ela aceita essa cooperação, que eu acho muito interessante essa parte, mas, por outro lado, você fala da interação de várias coisas que têm muito a ver com a sociolinguística que é internacional, que era algo que já, algo dado, que não é tão novo assim, que veio com a ecolinguística, mas é algo anterior. Então, é algo que eu sugiro também é sobre fazer referência a isso, que outras, por exemplo, a sociolinguística internacional vai tratar dessas interações, principalmente com o Goffman. quando você fala de enquadres, você não fala de onde vêm esses enquadres, que ali vêm da Philips, da sociolinguística internacional, acho que deve fazer remissão aos enquadres, que são enquadres que vêm da psicologia social, que contribuem, que vêm contribuindo aqui com a ecolinguística nessa questão da interação. Então, assim, esse é um ponto que eu destaco, mas que o seu trabalho é de uma relevância muito grande, por quê? Porque trabalha com o campo, principalmente eu que sou lega na área aqui, apesar de ser mãe de dois, de um advogado e de um que desistiu de ser advogado, mas o que é realmente pratica o direito e tal, é advogado, e eu aprendo assim, estou aprendendo um pouco com isso, eu vejo que é uma seara complicada, muito marcada, de muito poder, o poder, essa área do direito, do fórum, do contexto de juizado, de causas, de causas cíveis, eu acho que é assim, se eu estiver equivocada, vocês podem me corrigir, e eu vou agradecer por estar aprendendo, mas eu acho que você toca um assunto muito interessante, que é esse direito que diz respeito às pessoas que não têm muito acesso ao direito, é o trabalhador comum, é o trabalhador comum, é o trabalho que não tem, ele não tem domínio dessa variedade, assim como nós também não temos acesso ao domínio da linguagem médica, por exemplo, nós não temos muitos acessos a várias linguagens, as várias variedades da língua, e aí também isso me chama atenção também sobre essa questão que eu gosto de debater, e também chama atenção, sobre essa língua estatal, o que é a língua estatal? A língua estatal é essa variedade padrão, que variedade padrão é essa? porque eu posso chamar a linguagem do direito, esse direito hegemônico de estatal, já que muita gente não entende esse português, assim também eu posso chamar a língua da medicina, da economia, de outro, então, esse é só o questionamento em relação ao que está aí no seu trabalho, mas um trabalho, finalizando agora, um trabalho excelente, de grande relevância, que traz uma contribuição muito grande, você revenda alguns pontos, principalmente para se tornar um livro com a linguagem mais acessível, explicativa, principalmente para as pessoas que não têm acesso a essa linguagem, por exemplo, eu, não tenho acesso e gostaria de ter mais, apesar de ser doutora, e quantos doutores não têm acesso a essa linguagem às outras, né? Então, muito relevante, parabéns, Tadeu, parabéns para o Soíldo, pelo belíssimo trabalho, aprendi muito com ele, com muito gosto de ler, você sabe, Tadeu, que eu li esse trabalho bem devagar, duas semanas lendo, curtindo esse trabalho, e são essas as minhas indagações sobre o trabalho, e aí eu já fiz algumas perguntas e você fica à vontade para responder elas. muito obrigada. Acho que terminei no tempo, não é, professor Ildo? Terminou, pontual. Obrigado, Rosineide, por estar colaborando conosco, nos ajudando mais uma vez com suas pertinentes e interessantes observações que vão ajudar muito o Tadeu a pensar, não é? E passo a palavra ao professor José Geraldo de Souza Júnior, para fazer as suas observações. Obrigado, José Geraldo, por nos honrar com sua presença, mais uma vez. Muito obrigado, agradeço a distinção de poder participar dessa banca em tão boa companhia, a professora Rosineide Magalhães de Souza, que acabou de arguir de forma tão instigante, o professor Gilberto Paulino de Araújo e o caríssimo professor orientador Ildo Honório do Couto, me possibilitando esse reencontro com o Tadeu Luciano Siqueira Andrade, que foi meu aluno no curso de pós-graduação em Direito, uma disciplina, exatamente o direito achado na rua. Professora Rosineide, ontem participei de uma banca em Goiânia de Elzamara de Carvalho, Educação em Direitos Humanos para o Enfrentamento da Criminalização dos Movimentos Sociais do Campo. Depois, queria que deixasse seu e-mail aqui no chat, para eu poder enviar para a senhora a missão que fiz e que foi publicada ontem mesmo numa coluna que eu tenho semanal num jornal do Rio Grande do Sul que se chama Lido para Você, na qual eu leio livros, leio teses, relatórios, monografias, como indicações, sugestões a pesquisadores e também a editores, porque algumas até, por conta do interesse de editores, acabaram sendo por eles convidadas a publicar. Como a senhora é da área de educação do campo, a arguição de ontem era bem dentro da política do Pronera. e acho que terá gosto em não tanto ler a minha coluna, mas porque ela remete à dissertação da Eusamara, que é da Via Campesina. Como eu ia dizendo, eu tenho essa coluna e, por isso, nas minhas arguições, eu já dou o formato da coluna, quer dizer, ao mesmo tempo que escrevo o texto de arguição, já dou a ele o formato para a publicação, assim, contribuo para fazer circular as ideias. Eu vou formando os verbetes de uma grande enciclopédia. E aí, professor, eu não me perdoe que eu vou, então, fazer a leitura, até para me ajustar ao tempo. Não, por favor. Pulando alguns aspectos. Eu, como dizia, é uma oportunidade dupla estar na banca, primeiro, para reencontrar o Tadeu, a partir do curso que ele seguiu, porque ali havia o interesse que se reflete na inclusão de fundamentos dessa concepção crítica sobre o jurídico, agora aplicados ao seu próprio campo ecolinguístico na tese. E depois, por retomar a convivência com o seu orientador, meu colega de universidade, com a memória de encontros, embora fugazes, na convivência universitária, porém, sempre com o registro instigante e inteligente. Não esqueço nossa conversa sobre publicar na revista Humanidade aquele seu artigo sobre os apelidos de Cláudio, que eu era do conselho editorial da revista. De Hildo, um registro que confirma o acerto de Tadeu nos agradecimentos sobre sua ética e compromisso, nesse caso, com muita pertinência ao objeto da tese. Hildo manteve intercâmbio com Roberto Lira Filho, até que esse deixasse o NB com a aposentadoria e logo falecesse. Ainda atualmente, nós, os amigos e colaboradores de Roberto Lira Filho, estamos no esforço de recolher os livros dos inéditos desse grande pensador em originais de cartas, por exemplo. Na minha última coluna, Lido para você, publicada a propósito de uma plaquete de Edson Nery da Fonseca, noticia a descoberta recente em um sebo de discos em Recife de uma carta de Roberto Lira Filho para Edson, de 1978, comentando disposições para as suas exéquias e selecionando peças de bar que gostariam que fossem tocadas. O ano passado, essa carta foi descoberta foi descoberta num sebo de discos. Em minha coluna, recupero o episódio para programar com amigos o restauro de seu túmulo no cemitério paroquial de Santa Cândida, em Curitiba, e anoto, a propósito de outras recuperações, um episódio não registrado entre Roberto Lira Filho e Eudoro de Sousa, que foi colega de Hildo no Instituto, este Eudoro, um dos fundadores da ONB. Transcrevo minha descrição do episódio. Ouvi de Roberto Lira Filho a recordação de um Eudoro de Sousa, apoplético, em sua revolta contra um certo canalha que o desgostara e que ele, sem que ninguém conseguisse acalmar ou demover, queria encher a cara de balas. Somente serenado em risos quando o próprio Roberto, com séria admoestação, o direciona. Ô, Eudoro, você, um helenista, quer encher de balas o seu desafeto? Transfixe-o com uma lança. Era bem o Eudoro, não é? Por que faço isso? Porque, exatamente em circunstâncias próximas, um achado de Roberto Lira Filho dito em conversa com Hildo, entretanto, muito elegante e estiloso na sua força expletiva e que poderia ter sido apropriado pelo interlocutor, mas que, ao contrário, por sua ética e compromisso, foi por ele preservado, trazendo-o como epígrafe de o que é português brasileiro. O livrinho da Primeiros Passos de Hildo. A epígrafe é, aspas, no sistema injusto, se quisermos ser sérios, temos que ser marginais. Roberto Lira Filho. Hildo poderia ter ficado com esse achado para seu discurso, entretanto, como o autor da fala em oralidade, ele a preservou. E é o único registro dessa belíssima frase, graças a essa ética e compromisso do seu orientador. da coluna, eu faço o resumo da obra para conhecimento do leitor, aqui eu pulo, porque já sabemos, e levo em conta que o tema traz grande novidade e assegura o ineditismo da tese por desenvolver a abordagem comunicacional sobre a perspectiva ecolinguística. Eu próprio já havia participado de análises de trabalhos com o mesmo alcance empírico, porém, sob o impulso de teorias da comunicação. Assim, por exemplo, Vanessa Negrini, Comunicação Pública e Efetividade da Justiça, uma análise dos processos comunicacionais nos juizados especiais do Distrito Federal, que é uma dissertação de mestrado que está na bibliografia de Tadeu, que, em Negrini, a abordagem é da comunicação pública e da efetividade da justiça a partir da análise dos processos comunicacionais no âmbito dos juizados especiais à luz das teorias da comunicação pública, do direito humano à informação, mas também sobre a perspectiva do direito achado na rua, que ela assume na tese. o objeto geral é avaliar se as políticas públicas de comunicação e os processos comunicativos organizacionais em vigor no âmbito dos juizados especiais civis contribuem para a efetividade indiscriminada independentemente de fatores sociais mais como renda e escolaridade. Ela compara um juizado de plano piloto, de alta representação intelectual dos consumidores de justiça e um da periferia do Distrito Federal, uma população bem e por suficiente nesse campo. O trabalho de Hildo para mim é originalíssimo a partir do arranque epistemológico e da sofisticada armação narrativa que Té se organiza. Agora, mesmo na apresentação, a gente vê essa sofisticação nas lâminas dele. é saborosa a forma como ele usa as enunciações, como ele é muito antropológico, inclusive, a maneira como ele trabalha. Parece Malinovski escrevendo, com estilo e elegância, de modo que os achados de seu estudo de caso têm uma visibilidade por essa maneira como ele sugere, incentiva o mergulho na sua configuração. Eu até na tese publico o sumário. O sumário carrega esse aspecto. Cada item. A professora gostou porque ele é entrecortado, mas eu gostei também porque ele tem essa dimensão de sabor no modo como ele trabalha cada itemzinho da distribuição do seu tema. Consumiu cinco folhas da minha... Mas eu acho que vale a pena para o leitor da coluna ter a percepção desse sumário. A perspectiva ecológica que o autor traz para a tese como um novo paradigma nos estudos acerca da linguagem aponta para uma abordagem holística que se concentra nas interações e nas inter-relações entre o objeto que está sendo estudado e seu contexto. Não podemos analisar qualquer objeto sem nos ater às suas relações, seja com os outros objetos, seja com o ambiente em que se encontra. Não se trata da inserção no âmbito epistemológico da aproximação nesse campo proposta originalmente por Jean-Christian Smuth, Olism and Evolution. Aliás, esse Jean-Christian combinava a condição de intelectual com a de chefe de Estado, de agente político na África do Sul. Isso desde do século XIX, mas no modo teórico, metodológico e inscrito num pensamento ecológico da linguagem, como estudo das interações entre uma língua e seu meio ambiente. Vale dizer, o estudo das interações verbais que se dão nos ecossistemas linguísticos. Aqui, penso, embora não diretamente referido, ao que tem proposto, ao que vem propondo como uma nova epistemologia de emancipação decolonial desde o Sul, tal como indica a Boaventura de Sousa Santos, dispondo sobre a ecologia dos saberes, conceito que, nesse autor, corresponde à busca de diálogo entre vários saberes que podem ser considerados úteis para o avanço das lutas sociais pelos que nela intervêm. É nesse sentido que se incorpora em o direito achado na rua o conceito, desde a crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência, até o mais recente, o fim do império cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul. Passo ao largo desse tema, alinhado com a escolha teórica do autor, deixando os meus colegas de banca, todos do campo, como já vimos agora a professora Rolineide, a esgrima nesse tablado, principalmente do seu orientador Hildo Honório do Couto, que é uma expressão síntese dessa concepção como a tese destaca. Assim é que, atendo-me às minhas tamancas, vou direto ao ponto enunciado desde o item 2.2, a pesquisa em direito, dialogando com outras teorias. Certo que o autor justifica que a pesquisa não trata especificamente de uma temática jurídica, mas como fora desenvolvida em um ambiente forense, consideramos procedente fazer algumas impulsões acerca da pesquisa em direito, uma vez que, geralmente, os estudos nessa área se dão com a análise do direito positivo e dogmático, vendo o fenômeno jurídico distinto e independente dos fatos políticos, econômicos e sócio-históricos, limitando-se ao estudo da teoria da norma, da argumentação e a outros aspectos dogmáticos. Segundo Tadeu, coerentemente, os juristas, talvez influenciados pela sua formação acadêmica, ignoram as questões sociopolíticas, fixam-se no interior das instituições com um enfoque técnico que não leva em conta o aspecto global do sistema. Por isso que Lutero dizia que o jurista que é só jurista era uma triste e pobre coisa. Poucos juristas se dão conta dessa redução, que é uma redução epistemológica, inclusive, e é modernista. Na pré-modernidade, não era assim. Direito não era norma, era arte. e não era ciência das prescrições, era arte do justo e do bom. Veja que redução que nos estiola, não é isso? Poucos juristas se dão conta dessa redução engolfados no insenso comum, ainda que teórico, como dizia Luiz Alberto Vará, que foi o orientador do meu doutorado, viu, Tadeu? sem a força epistemológica para exercitar o desentranhamento de seus discursos teóricos e técnicos do que neles, consciente ou inconscientemente, se insinua na forma de pré-compreensões, de crenças, de ideologias jurídicas. Essa é a nota distintiva de o direito achado na rua, enquanto campo de conhecimento e movimento com protagonismo na prática jurídica, na praxe jurídica. Mesmo aqui, combinando a inter- ou hiper-discursividade na ecologia dos saberes e com muito sabor a partir da literatura, em debate, que, por exemplo, aí no Instituto de Letras pude fazer a propósito da tese de Cacilda Bonfim, Justiça Indeferida, a degeneração política no romance A Rainha dos Cárceres da Grécia, de Osman Lins, que foi defendida aí no Departamento de Teoria Literária. Para diálogo com o trabalho de Itadeu, me socorro em Balzac. Diz Balzac, né? Quando um homem cai nas mãos da justiça, deixa de ser um ser moral, mas apenas uma questão de direito ou de fato. Como aos olhos dos estatísticos, se transforma um número. Está no Coronel Chabé, um conto delicioso de Balzac, como todos, de modo geral. Estou de acordo com o autor quando diz vivemos hoje em um mundo globalmente interligado no qual os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos oferece. analisar um fenômeno que envolve aspectos interligados, por exemplo, o direito e a linguagem, implica considerar uma rede de relações e não o indivíduo em si mesmo, porque todos os elementos constitutivos da ecologia do direito, denominado por capra e matei, de ordenamento ecojurídico, estão interligados e as transgressões são oriundas de visões que contrapõem e se contrapõem na sociedade. Por isso, recorremos a alguns aspectos do direito achado na rua para analisar as interações na audiência como um evento jurídico que envolve sujeitos de direitos, aspectos jurídicos, linguísticos e papéis sociais distintos. Na página 26. E, com ele, mantém o acordo na parte, inclusive, em que me traz para abonar sua plataforma de investigação. uma pesquisa fundamentada em uma perspectiva inter e multidisciplinar possibilitará uma visão crítico-reflexiva da crise do direito e formará um novo profissional apto a superar a distância entre o conhecimento do direito e sua realidade social, política e moral. Assim, edificar-se a um ponte sobre o futuro por intermédio delas, podendo transitar os elementos de uma nova visão do direito e de um novo modelo de ensino do direito. Ele remete a texto meu nesse sentido. Observando as relações intersubjetivas e os aspectos jurislinguísticos, evidenciamos que os profissionais do direito divinizam o positivismo jurídico, ficam submetidos à lei e colocam as normas estatais acima de tudo para eles. O direito é a lei, dizia Lira Filho. Por isso, a epígrafe que Hildo guardou, se quisermos ser sérios, temos que ser marginais a esse sistema. Não diria melhor Anatoli France no capítulo da submissão de Krankebili às leis da república, que está no Krankebili, que no Brasil foi publicada numa coletânea da civilização brasileira chamada A Justiça dos Homens. Krankebili sentou-se na sua banqueta acorrentada, cheio de espanto e admiração. Ele mesmo não estava bem certo de que os juízes se houvessem enganados. O tribunal escondera-lhe as suas íntimas fraquezas sobre a majestade das formas. Ele não podia acreditar que pudesse ter razão contra magistrados cujas razões não compreenderam. Era-lhe impossível conceber que alguma coisa claudicasse numa tão bela cerimônia. Na abertura das considerações finais, o autor busca uma epígrafe extraída de Boa Ventura de Sousa Santos retirada de seu para uma revolução democrática da justiça, de modo a propugnar que o direito seja politicamente apropriado pela cidadania. É preciso que os cidadãos se capacitem juridicamente, porque o direito, apesar de ser um bem que está na sabedoria do povo, é manejado e apresentado pelas profissões jurídicas, através do controle de uma linguagem técnica ininteligível para o cidadão comum. Com a capacitação jurídica, o direito converte-se de um instrumento hegemônico de alienação das partes e despolitização dos conflitos em uma ferramenta contra-hegemônica apropriada de baixo para cima como estratégia de luta. Sob a influência da leitura dessa obra e a partir dos enunciados de O Direito achado na rua, tratei de distinguir sobre essa perspectiva dois níveis que pudessem articular essa possibilidade. O nível restrito do acesso à justiça, que se reafirma no sistema judicial, e o nível mais amplo do mesmo conceito que se fortalece em espaços de sociabilidade que se localizam fora ou na fronteira do sistema de justiça. Contudo, ambos os níveis se referem a uma mesma sociedade na qual se pretende o exercício constante da democracia. Aliás, ontem pela ONU dia 15 era o Dia Mundial da Democracia. Claro que numa perspectiva de alargamento do acesso democrático à justiça, inclusive semântico. O que não basta institucionalizar os instrumentos decorrentes desse princípio. é preciso também reorientá-los para estratégias de superação desses mesmos pressupostos, principalmente pelo poder judiciário, que se tem mostrado extremamente recalcitrante a abertura de espaços para a ampliação das condições democráticas de realização da justiça. Nesse sentido, algumas contradições precisam ser resolvidas, conforme sugere Boaventura de Sousa Santos. Primeiro, criar condições para inserir no modelo existente de administração da justiça a ideia de participação popular que não está inscrita em sua estrutura. Segundo, superar o obstáculo de uma demanda de participação popular não estatizada e policêntrica no sistema de justiça que pressupõe uma administração unificada e centralizada. Terceiro, fazer operar um protagonismo não subordinado institucional e profissionalmente no sistema de justiça que atua com a predominância de escalões hierárquicos profissionais. Quarto, aproximar a participação popular do cerne mesmo da salvaguarda institucional e profissional do sistema que é a determinação da pena e o exercício da coerção. Quinto, considerar a participação popular como um exercício de cidadania para além do âmbito liberal e individualizado para alcançar formas de participação coletiva assentes na comunidade real de interesses determinados segundo critérios intra e transsubjetivos. Os indígenas que estão na esplanada dialogando por dentro nas audiências com seus advogados alguns formatos pela UNB e também na ação política que o digo que mostrem que há dois direitos esse positivo legal e o outro e o originário que eles sustentam que não pode ser enquadrado na redução modernista. em pesquisa respondendo a edital do Ministério da Justiça sobre modos de observar a justiça e o judiciário que me come coordenar ao tempo da realização desse processo foi possível estabelecer junto a assessoria jurídica de movimentos sociais e extrair de suas observações a visão negativa dos modelos adjudicatórios do sistema legal e judiciário presos às normas constituídas como unidade de análise das relações de conflito e incapazes de realizar até mesmo as promessas constitucionais de realização da justiça entre outros fatores resultado da pesquisa pela resistência a trabalhar com o direito da rua pela baixa sensibilidade e para as demandas da comunidade pelos limites culturais para a percepção de sujeitos e demandas inscritas nos conflitos sociais pela manutenção de corpo com formação técnica desvinculada das experiências do mundo da vida todos esses enunciados são achados da pesquisa pela postura institucional burocrática pela pouca permeabilidade ao controle social tudo entre aspas por causa de serem achados da pesquisa nem precisaríamos de pesquisa para estabelecer essa ordem de considerações se estivéssemos atentos aos conselhos de Don Quixote a Sancho Pança sobre governança e administração da justiça capítulos 42 e 43 o simplório que apesar de tonto tinha a boa fé para a ciência que valha e para o firme propósito de acertar em todos os negócios de governar e de distribuir justiça ainda que alguns não entendam esses termos pouco importa que o uso os irá introduzindo com o tempo de forma que facilmente se compreendam e isso é enriquecer a língua sobre a qual tem poder o vulgo e o uso inclua Sancho Pança entre seus teóricos assim é que em contrapartida conforme afinal constatamos na pesquisa o que exatamente pediam aqueles prestamistas de uma justiça atualizada e modernizada para além do simplesmente funcional burocrático legal era também entre aspas que são achados da pesquisa respeito às temporalidades democráticas fortalecimento comunitário educação em direitos humanos uso dos meios de comunicação conscientização e sensibilização e em síntese reconhecimento e acreditamento do protagonismo das experiências de mediação social realizadas fora das instâncias estatais aqui em Brasília tem um projeto chamado justiça comunitária que é a justiça com a comunidade pela comunidade para a comunidade não tem adjudicação é a juíza Glaucia que coordena esse projeto sobre essa mesma perspectiva estou fechando professor Hildo é que o autor pode encaminhar as conclusões da tese acentuando proposições que confortam sobre a perspectiva do direito e do direito achado na rua um programa que arme o jurisdicionado para capacitar-se com sua própria linguagem para a titularidade dos direitos ele propõe pensarmos um novo estudo acerca das interações no contexto forense sobretudo no juizado especial cível refletirmos o ensino jurídico no Brasil onde o futuro profissional do direito é preparado para estudar doutrinas como se o direito estivesse restrito aos tribunais e cristalizados nos códigos inserirmos nos cursos jurídicos os fundamentos da ecolinguística e do direito achado na rua visando a criação de uma ecolinguística jurídica desmistificarmos a audiência como um espaço restrito ao direito positivado mas considerá-la como um ambiente fundamentado nas regras de interação de onde nasce o direito devemos existir o verdadeiro diálogo e o respeito mútuo e adotarmos pressupostos da linguística ecossistêmica à audiência uma vez que esse evento é uma interação muito mais que a definida pelo direito estatal de resto para fechar na ilha de Baratária melhor que qualquer licenciado ou bacharel ainda que mesclando as suas palavras e as suas ações com acertos e tolices pode o simplório escudeiro exercitar a governança e distribuir justiça e ordenar disservantes coisas tão boas que ainda hoje se guardam naquele lugar e se chamam as contribuições do grande governador Sancho Panza fecho professor Ildo não tem nenhuma pergunta a fazer só estou homologando aqui a proposta do Tadeu esperando que ela seja um capítulo para a próxima edição de O Direito Achado na Rua agora no dia 10 agora em 19 fechamos os 30 anos do projeto com um volume que acabou de ser publicado o volume 10 Introdução Crítica ao Direito como Liberdade se o direito não for liberdade não é direito obrigado professor Ildo ora professor José Geraldo eu que agradeço além da pertinência e de mostrar que a contextualização da pesquisa do Tadeu de certa maneira você inclusive me deixou emocionado porque já das suas palavras muito obrigado mas muitíssimo mesmo obrigado e com isso então eu passo a palavra ao nosso colega aí já é o parceiro de pesquisa que é o Gilberto Paulino de Araújo da Universidade Federal de Tocantins Gilberto é com você o que dizer o que dizer agora o professor hein o que falar agora diante desse contexto né eu estou extremamente emocionado também extremamente mesmo assim profundamente assim emocionado com tudo que disse o professor José Geraldo Sousa Júnior que pra mim eu gostaria de dizer é uma honra compor essa banca é então inicio né pra cumprir o rito inicio mas nada mais seria necessário da minha fala aqui porque a gente a gente tem alguém que que já legitimou o resultado dessa dessa defesa acho que já está muito claro aqui né agradeço inicialmente ao senhor como orientador pelo convite agradeço ao Tadeu pela oportunidade né a gente sabe desse diálogo do orientador com orientando na escolha dos membros da banca então me sinto agradecido também por isso cumprimento né a professora Rosineide que é minha amiga e também professor José Geraldo minha companheira de educação do campo e gostaria até de deixar aqui o destaque que foi ela que me levou para a educação do campo né então eu tenho aqui dois presentes um que é o meu orientador né que me apresentou e me formou na ecolinguística e tenho aqui também uma companheira de trabalho né de cotidiano no pé da escola né no chão da escola né o pé no chão da escola que é a professora Rosineide né e cumprimento o senhor inclusive esteve há pouco tempo eu faço parte da universidade do Tocantins no campus de Arraias e o nosso curso de direito acabou de ser inaugurado e o senhor já participou inclusive né de já recentemente inclusive de algumas palestras de alguns eventos na universidade e eu tenho uma grande estima e fico muito feliz por isso dito isso eu inicio a minha fala com o destaque primeiramente aquilo que não se separa do trabalho que é a própria trajetória do Tadeu ontem quando ele me passou o link isso já faz parte da minha arguição destacar isso também a responsabilidade o compromisso ético o cuidado com o seu trabalho então ele me passou o link e eu fiz um comentário assim rapidamente Tadeu estou louco para tecer comentário sobre a sua avaliação mas espera porque é amanhã e ele disse não eu não estou te pedindo isso aí eu falei assim não não você nunca faria de pedir eu estou dizendo que eu já gostaria de fazer né menção à aquilo que é eu anotei aquilo que eu pontuei e aquilo que eu aprendi com a leitura e o acompanhamento dessa sua trajetória acadêmica então eu também fui agraciado porque conversei nos corredores da universidade com o Tadeu quando ele pensou nesse nesse tema eu me lembro num dos atendimentos com o professor Hildo posteriormente fui agraciado porque participei também da qualificação e agora por estar né diante dessa banca e desse momento então Tadeu destaco aqui que há um compromisso uma dedicação todo um cuidado né e a competência tudo isso com humildade deixando claro aqui esse seu compromisso ético com o seu trabalho com a sua pesquisa a respeito da estrutura do trabalho é a professora Rosneide trabalha com os letramentos ela já disse eu só reitero a estrutura muito bem elaborada todos os elementos da tese desde a introdução passando ali pelo problema de pesquisa depois nós temos a definição dos objetivos muito bem elaborados todos coerentes com o andamento do seu trabalho é cuidado também né você tem uma linguagem uma escrita própria inclusive um estilo de fazer citações que é muito peculiar seu você apresenta toda a ideia e ao final você cita alguns autores pouquíssimas citações são essas então ou seja a sua própria forma de escrever nos apresenta uma síntese das suas ideias e também a síntese dos autores com os quais você dialoga então fica fácil da gente da gente compreender da gente ler e isso instiga também e motiva uma coisa que eu já tinha dito na qualificação que eu reitero o professor José Geraldo também citou para minha nomeação os subtítulos de cada capítulo é muito interessante é uma chamada também ao leitor você utiliza termos da sabedoria popular os ditos populares para nomear cada um desses subcapítulos e subitem da tese disso também é muito interessante é o estilo seu de tal maneira que mostra sua relação com o professor José Geraldo que trouxe inclusive uma arguição completamente literária e poderia ter feito isso como alguém do direito positivista como ele bem disse de maneira muito formal e fez isso de uma outra maneira mostrando que literatura mostrando que arte e tudo isso compõe a linguagem e a subjetividade também está presente nessa nossa formação intelectual em relação a metodologia se adotou a questão da pesquisa qualitativa encontram-se todos os elementos dessa pesquisa também muito bem fundamentados e de maneira mais específica ainda a multimetodologia que é a característica adotada pela ecolinguística e aí você faz o diálogo entre todos esses elementos e aquilo que a Rosneide já disse a professora Rosneide já disse em relação à questão da etnografia e eu não vou não se faz necessário citar isso mas eu gostaria de dizer algo semelhante ao que ela trouxe que é você cita a questão da análise de conteúdo né e aí o que que acontece eu estive na Universidade do Minho por né por coincidência conheci uma professora a Fátima Antunes lá da Universidade inclusive que um dos membros do nosso grupo que é o professor Rui Rambo e ela trabalha nessa perspectiva da análise de conteúdo com a aplicação nas políticas públicas na análise de políticas públicas na educação e aí o que que acontece eu vejo que você tem todos os elementos aqui né assim pensando que você faz uma análise de conteúdo mas não eu estou querendo dizer assim utilizando a metodologia específica proposta por Bardan o que eu quero dizer é o seguinte você citou uma vez apenas a a análise de conteúdo você disse que o seu texto ele utiliza a análise de conteúdo mas você não citou a análise de conteúdo então para mim a sua pesquisa ela já está muito bem fundamentada com a questão da multimetodologia em Gartner com a questão etnográfica ou de caráter etnográfico vai ser uma decisão daqui a pouco né e com esses elementos da própria ecolinguística então ou você amplia um pouco mais a questão da análise de conteúdo é a minha sugestão né falando trazendo um pouco mais de elementos dessa metodologia específica que é proposta por essa autora né que é a Laurence Pardin e aí ela tem uma série de elementos né que vão compor essa metodologia ou você apenas diz que ela dialoga ou também nos remete eu até coloquei aqui adota uma perspectiva apoia-se ou recorre a análise de conteúdo eu acho que se você colocar a análise de conteúdo ela vai fechar muito mais do que a porque você foi além daquilo que é proposto né pela Vardã e não se você não citou a análise específica que é proposta por ela é isso que eu quero dizer né vocês estão me fazendo entender mas a gente anoga no final é quando você cita lá também o Nesch que é da da ecolinguística pra falar da multimetodologia e aí você diz que ele é faz menção aos informantes eu acho que ali merece uma sugestão também somente uma notinha de rodapé porque quando a gente trabalha nessa perspectiva da etnografia principalmente a gente considera e principalmente se a gente pensar esse diálogo com o social que você tem na sua pesquisa eu acho que merece uma notinha de rodapé pra dizer que a sua perspectiva a perspectiva adotada pela linguística ecossistêmica é considera os é integrantes da pesquisa como colaboradores não meros informantes apenas essa uma observação em relação a parte teórica muito bem fundamentada você faz uma revisão que inclusive vai vai nos ajudar porque são mais agora nós estamos aí chegando já passamos uma década de ecolinguística no Brasil você consegue fazer uma síntese de todo esse histórico e também de maneira muito palpável como que são esses conceitos e aí eu vou adiante pra dizer que você faz também uma leira muito robusta apresenta pra nós uma leitura sua uma síntese robusta de todos os elementos teóricos e conceituais que compõem a ecolinguística de maneira mais específica é claro pegando a ecologia das interações comunicativas que é o seu enfoque que é o o foco do seu trabalho só mais um minutinho então uma coisa que eu achei muito interessante é que eu fiz toda a leitura e depois eu fui ao meio como se fosse o centro ali o CERN a raiz do trabalho se encontra eu percebi ali na página 62 onde você apresenta ali no título 5 a ecologia das interações formativas e logo em seguida né no capítulo 7 no capítulo 9 que nós temos a síntese parece que que ficou a própria interação né da teoria com a análise e aquilo que a metodologia também propunha ficou muito bem amarrada por que que eu estou dizendo isso porque se primeiro vem com todo o aspecto histórico conceitual teórico mas quando chega no capítulo 5 você já começa a mostrar pra nós a aplicação desses conceitos na sua perspectiva que é a utilidade especial cível e de maneira mais específica ainda como ela se dá nesse ambiente das audiências você trouxe como palco do seu trabalho e aí eu vou só ler rapidamente para não me perder já estou acompanhando o tempo aqui então você apresenta os conceitos de princípios ecolinguísticos juntamente com as regras da interação comunicativa e percebe-se a transição para o objeto de escudo que são as interações do contexto das audiências dos unidades especial cível ou seja fica claro as características das interações cotidianas e também das características dessas interações que são institucionais e aí é justamente onde se encontra essa transição para mostrar que a vulnerabilidade comunicativa é decorrente dos obstáculos enfrentados pelos consumidores nesse contexto daquilo que sai das características das interações que são cotidianas que são digamos do nosso da nossa língua que não é estatal nesse caso quando se passa para essa língua estatal institucionalizada repleta de regras e essas regras vão para além da questão linguística e aí você apresenta os elementos são paralinguísticos extralinguísticos e todos esses elementos que compõem essas regras que já são institucionais então para mim o foco e a resolução do problema que se encontra lá na análise é justamente isso é a vulnerabilidade é ocasionada pela falta de uma comunhão olha só aquilo que os leis tinham comentado lá para mim essa falta de comunhão ou essa diminuição na comunhão ela é ocasionada pela interação ritual institucionalizada então o que eu quero dizer que o seu trabalho aponta é que quanto maior a rigidez das regras e o formalismo menor a comunhão entre os interlocutores então essa é a leitura que eu faço e a minha interpretação é que o seu trabalho aponta para isso então vou até repetir quanto maior a rigidez as regras e o formalismo ou seja isso ocasiona uma menor comunhão ou um distanciamento entre os interlocutores em relação ao direito achado na rua não tenho nem o que comentar aqui eu só queria dizer que aprendi muito também e esse diálogo mostrou eu gostei muito quando você coloca a rua como espaço de sociabilidade o território e o lugar dos movimentos dos conflitos a luta pelos direitos e a palavra que a gente utiliza nos letramentos as práticas sociais então essa essa terminologia esse essa linguagem rígida institucionalizada essa essa rigidez que nos coloca quase que aprisionados e aí você também faz menção a isso o que deveria ser um momento de liberdade aprisiona traz um outro elemento aqui que a gente percebe que é o que é a vulnerabilidade dessas pessoas é já fechando tudo isso direciona aquilo que podemos compreender como uma ecologia ou uma ecolinguística jurídica e aí eu eu creio que esse seu objetivo ele foi alcançado né você consegue mostrar isso foi foi esse o objetivo central do seu trabalho né mostrar que existe uma vulnerabilidade recorrente desse contexto desse ambiente nesse contexto da ecologia ou das ecologias né em especial interação comunicativa e que é necessário se pensar em todas essas questões por isso a necessidade também como já inclusive né nos disse o professor José Geraldo de uma ecolinguística de uma ecologia que pense sobre uma perspectiva ecológica e para trazer todos esses elementos então parabenizar agradecer e é isso só tenho né que dizer que fico muito feliz de ter acompanhado participar dessa trajetória sou na verdade presenteado por estar aqui espero que tenha contribuído também obrigado muito obrigado Gilberto aliás você ficou nem usou todo o tempo né que eu tinha sugerido de 20 minutos né eu tô olhando aqui tem algum segundinho tem algum segundinho é muito obrigado por suas pertinentes observações né e e agora então eu dou a palavra ao Tadeu para ele responder a alguns questionamentos que foram postos aí por favor Tadeu funcionou? tá me ouvindo? agora sim eu tenho quantos minutos para responder? cerca de 20 minutos também que é o é o tempo que foi dado a cada um né quando tiver próximo você diz cala a boca pronto então eu vou apresentar primeiro eu agradeço pelas sugestões que são todas pertinentes e coerentes e condizentes tanto com os objetivos aqui nos propomos na tese como também para aprimorar mais ainda porque todo trabalho científico ele é um fazer ele é um contínuo nenhuma tese ela vai estar pronta para não existir nenhuma observação acerca dela então quer dizer que eu já fiz uma revisão geral porque eu sou muito perfeccionista no que se refere à escrita mas agora vamos ao que interessa deixar de circunóquios quanto às intervenções da professora Rosneide a questão do tempo realmente para eu considerar definir como uma pesquisa etnográfica eu teria que ter mais tempo em campo mas devido ao contexto em que nós nos encontramos na que se refere à questão das audiências porque elas foram todas suspensas desde o ano passado 2019 não 2020 eu comecei a fazer a pesquisa eu tive contato com os dois informantes ou colaboradores durante o eu vou carregar aqui rapidinho a bateria eu tive contato com alguns informantes na sala da espera ainda aguardando o pregão e naquela informante que eu considero que ela teve uma relação que não tinha nada a declarar conversou quase igual usando uma linguagem técnica ela disse a mim que tinha até o segundo grau antigo segundo grau e já tinha trabalhado no escritório da advocacia e aí eu classifiquei como a Antônia Escrivão classifica como uma litigante uma litigante que estava sempre virtual não é reincidente ela já conhecia um pouco da terminologia jurídica em relação a outra ela disse assim eu não tenho nada a responder ao senhor eu só falo com o juiz então esse contato que eu tive ainda foi informal na sala da espera no pregão quando estávamos esperando para entrar na audiência mas é claro que realmente se tivesse tempo eu teria feito uma pesquisa mais para ver a questão do letramento a condição sociocultural onde é que mora tudo isso porque no acesso à justiça na expansão semântica do tema acesso à justiça é necessário levar tudo isso porque o que realmente nos chamou nos conduziu a mudar de vulnerabilidade linguística para vulnerabilidade comunicativa primeiro pela defesa do consumidor todo consumidor ele é vulnerável não vou entrar nos tipos de vulnerabilidade mas ele é vulnerável e a vulnerabilidade linguística para a pessoa que não vai conhecer o tema pode pensar que se refere somente ao léxico e o léxico juridiquês vai existir e sempre existirá com desde Boa Ventura ou para aproximar os pares ou para excluir os não-judicionados do contexto social então realmente a pesquisa ela pode ela pode adotar mais uma perspectiva uma perspectiva etnográfica do que realmente ser uma uma pesquisa etnográfica propriamente dita devido até o tempo o contexto do tempo porque se o objetivo da etnografia é a imersão no campo da pesquisa é a convivência então a convivência que eu tive foi somente no contexto jurídico naquele momento em relação às interações então as audiências no juizado de defesa do consumidor elas são audiências muito céleres então é cerca assim de demorar de 30 a 40 minutos se for na fase recursal tudo bem mas como era na fase de instrução ou também na fase de conciliação o tempo realmente era pouco então as interações são aquelas mesmo a interação começa a audiência via a proposta de acordo e tudo isso mas é claro que eu preciso realmente ver se tem mais algum dado nas minhas anotações que eu posso ainda complementar na questão das interações realmente essa questão de coleta de dados eu fiquei depois que eu terminei que eu mandei para vocês eu percebi que a questão da coleta é como se estivesse lá e eu só fosse pegar então a questão de gerar porque tanto eu coletei dados lá no momento em que estava nessa interação como existiu também a geração dos dados em relação a questão comunhão e a questão da cooperação é necessário também eu rever que tipo de comunhão eu estou me referindo que comunhão é essa apesar de no código de processo civil falar muito em princípio da cooperação mas é claro que o princípio da cooperação dito pelo direito positivo é muito diferente da cooperação numa perspectiva internacional em que todos cooperam para o fluxo internacional porque a cooperação para o direito é somente levar os fatos para que o juiz receba o pacote e lá dê o tratamento que ele acha devido então é necessário também dar uma olhada nesse conceito de comunhão de cooperação e qual é o viés semântico que eu posso falar aqui dentro desta pesquisa talvez eu concordo que existe uma comunhão no que se refere a prática de atos para o a resolução da demanda mas aí não é uma comunhão democrática eu não vou eu não vou participar interagir eu sou forçado porque devido a uma série de restrições que a própria doutrina apresenta mas de qualquer sorte é necessário realmente a gente ter que tipo de comunhão e qual é o aspecto semântico que estamos dando dentro dessa pesquisa eu acho eu acho não quando eu falo na questão da audiência em que há uma interação em que o juiz lança a proposta de acordo e todos interagem sem que não haja vencido e vencedor pode-se naquele momento existir uma comunhão mas na instrução de julgamento onde é preciso muitas vezes perito testemunhas a depender da complexidade da demanda eu acho que realmente aí é necessário se rever essa questão também falar que as interações elas vão existir desde quando desde quando o mundo é mundo né essas interações essa convivência até o princípio do direito apesar de ser somente está lá é o bissociativo just onde a sociedade dá o direito mesmo achando que existe uma interação mas no direito positivo nos pacotes legislativos não existe porque existe apenas a força coercitiva da norma então não é interação uma interação democrática participativa em que eles é uma interação co-construída não é e também a questão dos enquadres eu vou olhar mais e para eu fundamentalizar quando eu usar o termo enquadre qual é o autor que eu estou me referindo e qual é o sentido que eu estou dando aquilo ali para não usar um termo que justamente é específico de um determinado autor trago para a minha tese sem eu dizer porque eu estou me apropriando desse termo e qual é o sentido que eu estou dando a ele então eu acho pertinente essas colocações e vou analisar todas então a questão da interação mesmo dos dados poucos é por conta realmente do tempo do juizado questão da informalidade também é muito importante porque no juizado o que existe é uma violação porque sim o acesso à justiça sim um dos princípios do direito é dar a cada um que é seu em que nós não concordamos porque é dar ao miserável a miséria e alguém com a riqueza se for levarmos a cada um que é seu se nós já discutimos na aula com o professor José Geraldo que não é uma citação minha parece que é de Mangabeira se eu estiver errado o professor me corrija por favor então agradeço suas conclusões suas perguntas não sei se respondi as suas indagações mas eu vou analisá-las no texto sim Tadeu você respondeu assim maravilhosamente muito obrigada acho que você já está aí com o texto bem organizado para colocar na tese é porque eu fiz uma leitura geral depois que eu mandei para vocês eu disse eu podia não ter mandado ter feito uma mas cada hora surgiu uma uma informação a mais em relação ao professor mas você falou né assim o texto a gente sabe que nunca está terminado não nunca está em relação ao professor José Geraldo é sempre um prazer conversar com ele acho que ele foi o meu consultor jurídico e ele foi o orientador da ecolinguística José Geraldo foi o orientador do direito achado na rua porque muitas vezes eu achava que eu estava até indo além perguntando tirando uma dúvida tirando outra mas foram importantes para o trabalho e importante também a perspectiva do direito achado na rua para uma compreensão na formação dos profissionais do direito eu antes eu usava essa expressão operadores do direito mas depois que eu estudei Capra e Matem na chamada Revolução Eco-Jurídica ele disse que é necessário nós propormos uma revolução em que o direito não esteja a serviço das classes dominantes e que não sirva de forma de aprisionamento de espoliação eu acho que eles leram Elida Filho antes de escrever esse livro em 2018 então foram importantes as colocações o direito antes de tudo normas relações não são normas não são pacotes legislativos que estejam lá prontos então repensar o direito propor novas concepções ao direito também é começar não somente na perspectiva dos judiquês mas é o direito como um todo desde o acesso à justiça desde a questão dos obstáculos a questão econômica culturais geográficas realmente o tempo é pouco não deu para a gente fazer eu apresentar um debate mais profundo a questão dos obstáculos então Salvador mesmo só tem 18 varas de relação de consumo numa cidade que consta hoje com 185 bairros e todos centralizados em um bairro só então tem bairro de Salvador que você tem que pegar dois ônibus então como é que se pode garantir uma justiça célere nessas circunstâncias então também acredito que é uma forma de repensarmos e também a formação do direito eu tive uma formação jurídica totalmente metódica disciplinada o aluno de direito como diz Roberto Akiá no Brasil existe faculdades de leis e não faculdades de direito em relação às contribuições às argumentação do professor Gilberto realmente eu vou rever essa análise do conteúdo porque vai entrar mais como se realmente eu estivesse analisando o conteúdo e não é o conteúdo em si acho que essa categoria essa parte eu posso retirar acredito que nas análises da metodologia está eu contemplo isso a questão da metodologia nota de rodapé em vez de colocar informantes colocar colaboradores ver também essa nomenclatura e na questão do que vocês falou Gilberto que realmente na parte do quinto capítulo essa tese me deu um trabalho porque eu começava a ler e não sei se era pela questão do gosto de pesquisar o interesse e aí eu já começava a escrever eu dizia não eu estou na análise eu estou na teoria então fiz um capítulo oito e o nove que ficaram muito parecidos um eu construo a teoria no outro eu aplico então realmente foi importante essa as observações de vocês porque realmente eu fiquei muito preocupado com a estrutura da tese acredito que realmente preciso de uma revisão como já fiz e vou aprofundar mais então só tenho a agradecer eu não sei se eu respondi as perguntas a forma que realmente existiu essa interação entre a gente eu estava altamente ansioso por essa por essa tese mas que realmente nenhum trabalho científico ele nasce pronto então ele é um fazer e fazer ciência realmente é essa interlocução não sei se respondi as perguntas mais de uma vez aí eu perguntaria a Rosineide foi a primeira o José Geraldo e o Gilberto se o essencial do que comentaram foi contemplado na resposta do Tadeu sim como eu já disse ele explicou muito bem argumentou porque que ele deixou de fazer certas coisas outras mas eu estou muito satisfeita com a resposta do Tadeu é brilhante a resposta dele e a gente traz essas considerações porque tem uma responsabilidade muito grande de ser leitor da sua tese Tadeu é muita responsabilidade ler uma tese e a sua mais ainda olha que responsabilidade né então como você falou e é o nosso papel de leitor né tentar contribuir espero que eu tenha contribuído com o seu trabalho de alguma forma mas estou muito satisfeita e muito contente de estar participando dessa banca na presença na interação com o professor José Geraldo com o Gilberto que é meu companheiro de educação do campo o professor Hildo que foi meu professor duas vezes no mestrado né que me conhece de certa forma a gente recebe muitos conhecimentos dos nossos mestres e eu estou muito satisfeita e você que foi meu aluno duas vezes acho que uma né e a gente conversou muito sobre interação sobre Goffman e eu estou muito feliz é por isso eu só queria abrir um enquadre aqui de meio minuto só para dizer que hoje nós estamos muito felizes no programa de pós-graduação em linguística porque lançamos o edital para o mestrado e doutorado quilombola né Gilberto é um marco né na linguística depois de tanta luta nós conseguimos e aí vamos ter a seleção para o mestrado e o doutorado quilombola eu queria registrar essa felicidade hoje no dia da sua defesa desse trabalho maravilhoso muito obrigada parabéns a todos nós parabéns a todos nós por isso né né é claro é claro é mais uma vitória da UNB né essa semana em Santa Catarina a pós-graduação colocou as línguas indígenas como requisito considerando que para os indígenas a língua estrangeira é o português né é muito importante com relação ao Tadeu eu não fiz pergunta nenhuma e ele respondeu ao meu silêncio quer dizer como parece ser a condição dele ele tem aquela inquietação que é um um elemento vital para o pesquisador ele é inquieto ele todo dia me mandava uma nota e isso é muito bom é aquilo que o professor gosta né de um estudante inquieto que como o Gilberto disse né vai triturando o milho e oferecendo aqui dela é uma coisa muito boa né então eu estou muito satisfeito eu estou feliz com essa com essa tese né aí há um estudo na linguística sobre os discursos até pedi a Sibeli para me mandar não chegou a tempo de eu confrontar que também não sei como ela realizou porque ela acompanhou viu Tadeu as reuniões do conselho da nossa faculdade para ver como é que no aspecto institucional o discurso fluía né o quanto ele era um instrumento de obstáculo ou de mediação para resoluções né mas não chegou a tempo de eu confrontar com relação a sua tese mas vai ser bom para juntar o que você escreveu e para mim vai ser importante do ponto de vista do que você já percebeu né nas leituras de Boa Ventura de Sousa Santos de Roberto Lira Filho o quanto aliás até fiz uma citação na coisa que acabei pulando que é do Bartes né do ponto de vista é que de certa maneira né se aplica muito ao seu trabalho né sobretudo naquele texto dele a aula né que combina isso que a gente sabe com o que a gente não sabe com aquilo que a gente precisa sair da estrutura de poder da língua que dá uma condição fascista a própria língua né e eu acho que o seu estudo desfascistiza a língua né sobretudo no campo do direito onde há essa tentação porque ali se inculca o poder a língua como poder né e o Bartes pede que a gente retire todo o poder desses estudos semiológicos né e afinal substitua isso pela sapiência pelo sabor que é o que você faz tão bem estou satisfeito viu professor então antes de passar para o Gilberto né eu pegaria deixa do José Geraldo é sobre essa ideia do do Bartes né de a língua é fascista né e dizer que ontem nós tivemos num um evento em que foi apresentado um trabalho mostrando que um dialeto rural como uma pequena um pequeno povoado lá do interior de Minas Gerais lá dos rincões de Minas Gerais a linguagem deles não é uma variação da linguagem urbana quer dizer normalmente os estudos linguísticos dizem assim olha aqui falta concordância de nome então em dizer os meninos brincam eles dizem o menino brinca portanto aqui está faltando a concordância né e assim vai ou seja seria um dialeto mutilado porque falta muita coisa né porque ele seria um apêndice ou seria uma derivação para pior do dialeto urbano né e sendo que ele deve ser estudado em si como ele é dizer assim olha aqui as pessoas comunicam assim independentemente do que comunica lá na cidade né o que não quer dizer que ele não tenha relações com o dialeto da cidade ele tem sim só que ele tem uma identidade também né para poder interrelacionar com as outras variedades da língua como a urbana ele tem que ter a sua identidade né então é isso eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Zé Geraldo apresentou né mencionou lá da da ideia de língua fascista do Barter não sei se o Zé Geraldo gostaria de fazer só um uma uma tréplica zinha aí não é na verdade a gente é sabe que isso é uma maneira de construir hierarquias né que é o que você já havia desendado tão bem no seu o que é o português brasileiro que foi o primeiro ensaio muito antes de Barter que me permitiu ver né que a língua ela estrutura uma uma consciência né que por isso que no texto do Tadeu naqueles capítulos né são extraídos dos elementos de mundo que estão sendo debatidos na audiência né quando ele no sumário inclusive né transforma como material de de ecológico a interação comunicativa né cada homem no seu lugar quem cala consente a careta fica na cara de quem faz chegou a hora de a onça beber água é maravilhoso isso né é tá bom mas você é um precursor disso né porque no fundo o Barthes é muito bacana mas ele faz semiologia literária né e você faz ecologia linguística né a gente parte das bases né é Gilberto é eu peço desculpas porque a minha conexão ela travou um pouquinho e aí eu eu acabei perdendo um pouco da sua fala viu Tadeu mas diz respeito a a questão da análise de conteúdo eu cheguei a ouvir tá bom e aí e aí só para é reforçar aquilo que disse a professora Rosneide né que foi foi no sentido muito mais de colaborar de contribuir né e por essa responsabilidade que a gente assuma é eu não fiquei lá embora tivesse anotado aqui não os meus papéis mas se você precisar também eu tenho um livro aqui que eu comprei nessa ida né que é pesquisa qualitativa e análise de conteúdo sentidos formas e uso mas como eu disse é muito mais no sentido de mostrar o diálogo que você tem com essa área né pra mim você faz uma pesquisa numa metodologia que é realmente da ecolinguística né você assume essa perspectiva multimetodológica da ecolinguística e aí ela dialoga com outras né com outras metodologias que é o que faz e o que é proposto né nesse nesse contexto né do seu trabalho mas foi nesse sentido no mais todas as observações feitas aquilo que a gente né a gente vem conversando sobre o seu trabalho é um bom é não dá pra limitar esse momento a esse espaço tempo aqui é isso e ontem mesmo também antes de finalizar professor eu fico eu fico um pouco desconcertado por causa da coisa de olhar o computador de não estar no espaço isso ainda pra mim mas assim e ainda o tempo cronometrado né eu fico fico tão ansioso quanto você entendeu mas só pra dizer acabo falando muito rápido mas assim que ontem você também fez uma apresentação uma prévia né do seu trabalho no encontro que o professor Hildo acabou de citar né que foi o EPIM o quinto encontro brasileiro de imaginário e econômico e por sinal né nós tivemos trabalhos belíssimos e dentro dessa perspectiva eu vi o professor José Geraldo de pensar essas estruturas de poder essas relações práticas sociais que nos aprisionam e que nos colocam numa perspectiva na contramão daquilo que seria os princípios ecológicos aquilo que a ecolinguística vem defendendo e que também a educação do campo levanta essa bandeira né principalmente quando a gente vai buscar eu disse isso ontem numa das apresentações aquilo que tem muito a ver com a a justiça ambiental pensar na na questão do ecologismo dos pobres que o Martínez ali traz né ou seja as pessoas que estão na base acabam sofrendo muito mais e são as que menos utilizam desse serviço né ou seja menos utilizam da natureza menos utilizam do serviço do Estado e são as que mais contribuem porque são a todo momento exploradas é isso é só agradecer novamente então muito obrigado Gilberto mais uma vez e eu acho que eu como orientador não preciso falar porque eu já interagi com o Tadeu durante toda a elaboração da tese até um pouco antes né nos nossos cursos de ecolinguística mas eu queria só salientar o seguinte que eu considero o Tadeu um dos maiores achados um dos maiores aquisições que tivemos nos últimos tempos aqui na ecolinguística ele é um 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 investigador muito curioso né que está sempre procurando novidades de vez em quando ele me manda olha descobri isso aqui mas será que vale a pena mas claro que vale quer dizer tudo que a gente acha por aí que fala sobre algo que nos interessa é válido né claro então ele é muito produtivo né muito curioso enfim e essa proposta dele né da ecolinguística jurídica né ele me perguntou será que vale a pena é claro que vale ecolinguística jurídica quer dizer um ramo lá dentro da ecolinguística né que se dedicaria a questão jurídica para dialogar com a com o direito né e principalmente o direito achado na rua né e aqui eu aproveito para dizer que gostei muito da sigla DAR né para direito achado na rua que é muito melhor do que receber né por exemplo DAR né é mais é mais como se diz generoso né do que receber né enfim e por fim o fato de o Tadeu ter me feito de novo me feito retomar o contato com o Zé Geraldo né que foi um contato como ele disse muito rápido né lá na década de 80 eu acho começo de 90 mas que foi muito produtivo e muito decisivo na minha pesquisa né e esse diálogo da ecolinguística com o direito achado na rua eu acho que é muito produtivo eu estava pensando até quem sabe Gilberto quando a gente for realizar o o quinto encontro brasileiro de ecolinguística quem sabe o Zé Geraldo possa ir lá fazer uma palestra para nós né em outros eventos a Rosineide já fez palestra né ela já participou então é isso eu então agora solicitaria ao Tadeu que fosse tomar uma aguinha e deixasse já estou até agoniado eu te desligo a câmera como é que eu faço então a gente sai né o Tadeu fica a gente sai né Tadeu você voltou oi voltei ah cheguei cheguei então tá aí o Zé Geraldo o Gilberto tá faltando a Rosineide já cheguei chegou então estamos todos aí né então Tadeu só a câmera professor tem que ligar a minha é a minha a minha tá desligada pronto pronto então Tadeu como você notou né foi VAPT VUPT né a decisão e como era de se esperar está aprovado você já é doutor em linguística parabéns Tadeu parabéns obrigado me merece o trabalho maravilhoso posso falar pode claro falar um encerramento são tudo em quadro agradeço a todos vocês tanto pela avaliação importante como também pela própria troca de conhecimento pela interação então nesse momento nada melhor do que agradecer por tudo na vida sobretudo da minha mãe você merece que foi a responsável por tudo hoje o que eu tenho eu agradeço a ela sem conhecimento científico mas propôs a todos os filhos a educação formal para que tivesse conhecimento a sabedoria e se refugia das trevas da ignorância muito obrigado por todos parabéns parabéns tem que cuidar de publicar esse trabalho ah sim eu já havia dito para ele que ele deve publicar esse livro em papel não livro meramente digital deixa eu respirar um pouco eu vou escrever vou dar um formato de livro mas eu quero também ampliar porque ampliar não como eu trabalhei com relações de consumo a defesa do consumidor o código a defesa do consumidor apesar de ser um código muito produtivo muito interativo mas ainda tem muito a se fazer eu me ative somente as questões de relações de consumo porque todo o ramo do direito existe suas normas próprias seus princípios próprios então também fica o convite para outras pessoas também analisarem e outra perspectiva naquilo de a interação interrogatório do acusado que acredito que a interação seja mais resta também em relação a professora Sibeli Siesta que eu estou pensando ela publicou as interações no tribunal de júri numa revista da UNB eu tenho essa revista por sinal foi o professor e o que me deu e é interessante parece-me que um caso que aconteceu em Goiás a interação o artigo e também existe outros trabalhos de natureza linguística trabalhando com a questão da análise do discurso forense questão da vência aquela campanha do juridiquês simplificando o juridiquês até o conflito entre os magistrados eu apresentei um processo muito interessante que aconteceu aqui na Bahia o celular do carpinteiro aquele processo ali realmente é o juiz ele já tem muito a ver com a ecolinguística jurídica e a ecolinguística jurídica eu acho que faltou até porque as tecnologias elas sofrem a partir do processo de mudança mas analisando o direito achado na rua o professor José Geraldo realmente o livro de Lira Filho que é direito e boa aventura nós já encontramos realmente indícios de um direito nessa perspectiva direito como interação e até o professor José Geraldo disse que o direito é antes de tudo relações então eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês quando realmente é hora de terminar mesmo somente agradecer qualquer coisa estou à disposição de todos vocês mais uma vez então meus parabéns ao Tadeu agradeço ao José Geraldo a Rosineide o Gilberto a colaboração e com isso acho que nós podemos encerrar a nossa sessão muito obrigado e até uma próxima oportunidade boa tarde foi um prazer muito grande participar dessa banca muito grande obrigado obrigado